Bora conferir o lançamento desse mano aqui chamado Rodrigo Ninja Essa daqui é a esposa dele, ó que massa Vibe hein mano, vibe hein Vamos curtir a música então, tá aqui o Spotify, ó, Rodrigo Ribeiro Ninja Tá aqui o lançamento Rodrigo Ninja, Fitch Sulamita Baptista, o novo eu Ó, gostei da vibe, parece filme, é um filme Vê se aprendi uma coisa, só depende de você Aonde quer chegar e se vai fazer valer Pois tudo está em ti, dentro do seu coração A força motivadora de toda inspiração Com o tempo eu aprendi que ninguém tá nem a... Nem aí Uma coisa só depende de você Aonde quer chegar e se vai fazer valer Que ninguém tá nem aí Ao menos dê valor a si mesmo até o fim Pois o ponto final só de a... É nisso que acredito Ame com fervor tudo que te fortifica Dizer que corre junto pode ser ladainha Persista e conclua os seus objetivos Talvez seja difícil, mas nunca o impossível Pensa forças pro pai quando tu duvidar Perante os obstáculos em teu caminhar Descanse mais, não perca o foco de sua melhora Quem sabe... Me faz a hora, é agora, é agora Vê se aprende uma coisa só depende de você Aonde quer chegar e se vai fazer valer Pois tudo está em ti, dentro do seu coração A força motivadora de toda inspiração Com o tempo eu aprendi que ninguém tá nem aí Ao menos dê valor a si mesmo até o fim Pois o ponto final só de a... É nisso que acredito Ame com fervor tudo que te fortifica Dizer que corre junto pode ser ladainha Persista e conclua os seus objetivos Talvez seja difícil, mas nunca o impossível Pensa forças pro pai quando tu duvidar Perante os obstáculos em teu caminhar Descanse mais, não perca o foco de sua melhora Quem sabe faz a hora, é agora, é agora Um novo eu, é perseverante Caminha lentamente, igualmente um elefante Pesado no progresso, sempre positivo Peço forças ao pai, dono do infinito Um novo eu, é perseverante Caminha lentamente, igualmente um elefante Pesado no progresso, sempre positivo Peço forças ao pai, dono do infinito Quantos desertores você viu esmorecer? Quantos ficaram juntos na queda com você? Quem estendeu a mão quando tu mais precisou? A vida não é fácil, mas você levantou Nunca jogue a toalha se tu sabe o que tu quer Vencedores calejados, perseveram pela fé A dor lápida, alma combatente na missão O fôlego da vida bate no seu coração Irmão vê se desperta, pois ninguém fará por ti O suor de tua face te trará o evoluque Exercite, concretize, realize no limite Exercício, sacrifício, nunca se subestime Se leve ao tempo para seu benefício Morrendo sempre atrás do seu equilíbrio Um novo eu, é perseverante Caminha lentamente, igualmente um elefante Pesado no progresso, sempre positivo Peço forças ao pai, dono do infinito É supergâmbio e o destino você faz Correndo sempre atrás do que trarás a paz Lutando com honra por suas diretrizes A luz no fim do túnel é triunfo sobre as crises Se anime e reveja os seus passos e conduta Mas nunca se esqueça disso, sua vida é luta Guerreiros e guerreiras mais do que vencedores Se levantem agora pra vencer suas dores Com restituição do tempo perdido Olhe pra frente, em prol do objetivo Respire e descanse, mas retome a caminhada A sede de justiça virá de uma só água Paz interior, de dentro pra fora Trazendo a tua fé ardente como a tocha O novo eu hein, rapaz Que que foi isso hein Impressionante velho Nossa e a voz dessa mulher é muito boa velho Canta muito bem, muito bem mesmo Nossa, muito bom velho Deu 10 mil visualizações já gente Segue aí o Rodrigo no Insta, entendeu? E segue a Sulamita também Que ela canta demais também A Sulamita Baptista Underline Valeu, vou botar o link deles na descrição aqui do react Tamo junto